Gol, team, gol! Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar! Não sei finir som eu, finir som eu. Ah, Danilo, porra Danilo, caralho. Meu Deus do céu, como eu estou errando o tiro, cara? Nossa, está insuportável, bicho. Essa senhora vai tomar aí, vai tomar. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Aqui, vamos. Agora você vai se dar, desbloquear aqui. Ataca, você tem um preparado para a mão da mão. Quero mais, cara. Vamos lá. Aqui, eu faltou um jeito, né? Valeu Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fante preparado para o... Fante preparado para o... Cadê esse recon? Pode enviar. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Fante iniciando o sobremato. Fante da pós. Pos fines de intervenção ao профессion. Fante Pode enviar Fante 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 F sabes Fas 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 O que é isso? O inimigo acalhe, muito pelo que é seu. O pacote que ajuda é inimigo a cada um. Víciem do poder inimigo. Fante inimigo acima. Inimigo no armazém. Inimigo no armazém. Inimigo no armazém. Faz de novo. Inimigo no armazém. Se inscreva no canal.